O que é isso? O que é isso? O que é isso? Treinozinho, pessoal Treinozinho, chegando mais animal ali Parque Evânio e Jinho Campo Grande, Alagoas Menino aí, ó Olha o pompuzinho aí Uma lua ali, ó Linda, maravilhosa É isso aí É o parque aqui de vaquejada Vai ter... Se eu não estiver enganado É 21, 22, 23, 24 Negócio desse Agora é 22, 23, 24 Olha o bichão chegando ali Isso aí Vim dar uma olhada aqui Vim mais animal ali, ó Vem se na vista, ó Valeu, fui!